Fala pessoal, muito boa noite para você que está chegando aí, vai começar mais uma live, hoje uma live, não sei se vai ser especial ou não, porque é uma live hoje que eu vou estar testando o nosso estúdio novo aqui, fizemos um tratamento acústico, nosso estúdio para melhorar nosso áudio e eu quero dar essa conferida se o nosso áudio melhorou mesmo e para isso eu vou contar com a participação de vocês aí para estar comentando aqui nosso chat, nosso canal do YouTube, Instagram, Facebook, que está todo mundo assistindo a gente. Gente, deixa eu só dar uma analisada aqui e compartilhar a nossa live nos nossos grupos de WhatsApp, tem que eu já aproveito e já confiro também se o nosso áudio está bacana e já entro falando para vocês o nosso papo de hoje, o papo de hoje vai ser bem bacana, papo para vocês ganharem dinheiro, se é para ganhar dinheiro, então o papo é bom. Grupos, vamos lá, esse, 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 título, que eu vou nem pôr título não, já lá vai o link direto, eu tenho que mandar mais um, não sei em qual eu não mandei, um, quatro, sete, faltam dois. É, esse negócio da gente fazer a live e ser a gente mesmo, que, será que eu mandei certo agora, né, que faz os envios aqui, é top. Ó, o pessoal falou que o áudio está show de bola, mas eu quero conferir também, porque eu quero ouvir também, deixa eu ver, ser a gente mesmo. Ó, o áudio ficou legal, vocês sentirem diferença no áudio? Eu não entendo esse negócio muito de áudio não, mas o pessoal fizeram as indicações, não, já colam as espumas, gastei uma nota para pôr espuma nesse estúdio, tirou a beleza aqui do meu cenário, mas tá bom, se o áudio melhorar, a gente fica feliz. Em imagem a gente conseguiu organizar. Eu estava anotando agora que a minha câmera estava travando, se travar, vocês relaxam que eu já venho aqui atualizar e ela volta de novo, beleza? Então, muito boa noite para todo mundo que está acompanhando aí, deixa eu ver se o Instagram nosso está ativo ali já, deixa eu colocar o chat visível aqui, beleza? Está visível aqui, ó, o chat do nosso Instagram, para quem quiser fazer suas perguntas para a gente. Show de bola? Então vamos lá. É, eu terminei de jantar agorinha, quem jantou, né, quem não jantou, bom apetite para vocês, é só para instigar mesmo, acabei de bater uma lasanha ali, eu gosto muito de lasanha e estava top, tá? Deixa eu só ver ali o Instagram, parece que ele deu uma travada, vamos dar um F5 ali, eu não sei se ele volta normal. Espero que volte, eu acho que não. Dito que eu vou ter de resetar. Vamos ver, ela está voltando. Show, 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 voltou. Enquanto está voltando lá, pessoal, o papo de hoje, eu quero falar para vocês sobre produto lucrativo, né, como eu sempre falo. Eu não canso de falar que, para mim, na minha opinião, o produto mais lucrativo para a gente na porcelanataria é o nicho em porcelanato, né? Cubas, dá dinheiro? Sim, dá dinheiro. Mas todo produto que demanda um pouco mais de tempo para fazer, a sua margem de lucro na porcelanataria, ela não é tão grande. Por quê? Porque a gente funciona como indústria, a gente é uma fabricação e não uma revenda. Então, para você que fabrica nicho em porcelanato, a sua margem de lucro, com certeza, vai ser muito maior do que na maioria dos seus produtos. Cozinha, ilha, escadas. Escadas, eu acho que dá um bom lucro também, porque, apesar de eu não ter muita experiência com escadas, o tipo de serviço, o tipo de acabamento que a gente faz é um acabamento um pouco mais simples, né? Não tem tanto tratamento como uma cuba esculpida, por exemplo. A cuba esculpida, ela tem, que você vai fazer ali impermeabilização, estrutura, a escada, eu acredito que ela não tenha tanto tratamento assim. Mas eu não posso falar sobre margem de lucro nas escadas, porque eu não me considero um entendedor. Quem sabe daqui uns dias a gente consiga. Então, vamos tentar falar um pouquinho hoje de qual que é essa margem de lucro hoje. O que a gente consegue tirar confeccionando nichos em porcelanato. Vamos falar de diferentes tipos de preço. E o pessoal tem que entender que não é porque ele está numa região de alto padrão que o pessoal que não está nessa região vai ter de vender o nicho no mesmo preço que ele vende. Cara, não existe isso. Isso não é desvalorização. Isso é realidade. Realidade econômica, tempo de produção, a real situação que essa pessoa vive ali. É diferente de muitos outros. Então, produção é produção. Isso não é revenda. Nicho vai variar pelo que a gente acompanha, pelos nossos grupos de WhatsApp. O pessoal, às vezes, chega a vender seus nichos até a média de R$150,00 por nicho. Mas R$150,00 dá dinheiro. Dá para viver vendendo nicho a R$150,00? Vai depender do seu custo. Qual é o custo que você hoje tem? Tanto para fabricar esse nicho, quanto de vida. Qual é o seu custo para trabalhar? Tem pessoas que têm um deslocamento para ir fazer os seus trabalhos. Talvez ele atua como empresa. Talvez ele tenha funcionário. Tem despesas que outros não tenham. Nicho a R$150,00. É possível fazer quantos nichos? Vamos falar de nicho padrão hoje. R$60,00 a R$40,00, que é uma medida que eu trabalho. R$60,00 a R$40,00 externo. E ele vai dar R$50,00 a R$30,00 interno. Dá para fazer, em média, uma pessoa que já está acostumada a fazer, ele já está com uma boa prática aí, em média, quatro nichos por dia. Se uma pessoa faz quatro nichos por dia, se ele vai vender na casa dos seus R$150,00, então quer dizer que ele vai ter um faturamento ali de R$600,00 por dia. Mas e o custo, gente? O custo para fabricar o nicho? O nicho hoje é o produto de custo mais baixo que você vai poder trabalhar. Se você fizer compras de acordo com esse tipo de produto, você não pode simplesmente chegar em um depósito de construção e querer comprar qualquer tipo de piso lá, principalmente se for, vamos pôr uma boutique. A gente tem que ser bem específico. Eu gosto sempre de ser específico, porque às vezes eu falo uma coisa aqui, a pessoa está entrando dentro da boutique para comprar piso e quer sair de lá comprando piso dos preços que às vezes eu falo. Isso não é assim. A gente está sendo específico aqui. Você vai comprar piso aí na média, vamos pôr, dos seus R$20,00, um metro, ou comprar por peça, se você comprar lá ponta de estoque, pisos com pequenas avarias de canto. Um piso com avaria de canto não quer dizer que ele é um piso ruim, pessoal. É um piso simplesmente que foi na hora do transporte eu descarregar, bateu um cantinho e danificou. E para a gente que trabalha com porcelana tari, isso não tem diferença nenhuma. Isso não vai prejudicar, principalmente para o nicho, em nada o nosso trabalho. Então, vamos pegar a nossa calculadora aqui e vamos fazer uma estimativa de custo. Vou abrir a minha calculadora aqui. Vamos trabalhar então com a hipótese que o profissional já está conseguindo fazer seus quatro nichos dias e está trabalhando para vender esse nicho a R$150,00. Galera que vende nicho mais caro que isso, pelo amor de Deus, entenda que eu estou fazendo uma comparação com esse profissional que tem essa realidade. Depois a gente vai fazer um comparativo com a sua realidade, você vai entender a questão de lucro, que é diferente com o custo que você está vendendo, o preço que você está vendendo. Quatro nichos vezes R$150,00, chegamos a R$600,00 de venda. Se eu comprar ponta de estoque de R$60,00 por R$60,00, por exemplo, quando eu estava em Goiás, lá na cidade de Quirinópolis, eu pagava até em média R$5,00 a peça de R$60,00 por R$60,00, para eu ir lá comprar ponta de estoque. Talvez tenha lá 2 metros, 5 metros, ou uma peça que saiu do expositor, e eu vou comprando aquilo tudo. Você vai fazendo um acumulativo ali e vai tendo esses pisos. Não estou nem falando para você comprar de fábrica, é para a gente comprar nessa média. Um nicho R$60,00 por R$40,00, você vai gastar em média uma peça e meia para fazer um nicho desse, falando do nicho borda diamante. Não estou falando de nicho quadro inteiriço, estou falando de um produto específico e estou dando detalhes sobre ele. Então, se eu gasto uma peça e meia e pago R$5,00, então eu vou entender que eu gastei o quê? R$750,00 de porcelanato para fazer esse nicho. Então, pô, ponto R$750,00. R$750,00 para fazer o nicho de porcelanato. Vezes quatro, então, porque eu falei que eu vou fazer quatro nichos, eu gastei R$30,00 de piso nesse dia de trabalho. Em média, você vai gastar uma lata de massa plástica para cada nicho desse que você produzir. Então, vamos pôr quatro latas de massa plástica, em média R$15,00. Vou jogar lá, mas então deu R$30,00, R$60,00. R$60,00, beleza? Vamos somando aqui. Vamos ver mais custos aqui. Entre discos, vamos comprar um disco, então, para cada... A gente não vai gastar de forma nenhuma um disco para cada piso, mas vamos jogar... E a gente comprou, a cada quatro nichos, a gente compra um disco, compra um rebolo e compra uma lixa. Então, um disco para porcelanato, em média, R$25,00, depende da região, você compra até mais barato ou até mais caro. Você vai gastar um rebolo, eu falo rebolo, porque eu trabalho com rebolo. Se você quer fazer esse tipo de simulação, então você vai colocar o material que você gasta. Um rebolo, em média R$35,00. É uma lixinha de mão, beleza? Deu aqui R$155,00 já, até agora. Vamos arredondar aqui mais uns R$20,00 de qualquer outro tipo de produto, um pouquinho de tela, um pouquinho de alguma outra coisa. Mais R$20,00. R$175,00 está sendo o meu custo até agora, tá? Vamos colocar, então... Coloquei dia de serviço aqui, não coloquei dia de serviço. Deixa eu anotar aqui. Material, R$175,00. Beleza. Vou apagar aqui. Dia de serviço, né? Um dia de serviço para uma pessoa que está nessa região, eu tenho certeza que ele não ganha mais do que R$100,00 por dia. Se ele está em uma região que ele só vai conseguir vender esse seu nicho a R$150,00, você pode ter certeza que a diária dele é, em média, R$100,00, R$120,00. Diferente do que diárias de pessoal que mora em capital, que está ganhando até mais de R$300,00. É a realidade econômica dessa pessoa. Então R$175,00 mais os R$100,00 de serviço dele, deu R$275,00. Vamos arredondar mais um custo percentual para esse dia de serviço, de energia e qualquer outras coisas de R$25,00. Não chega. Então deu R$300,00. Se essa pessoa produz 4 nichos por dia e trabalha 30 dias por mês, ela vai ter um lucro, estou falando de lucro, de R$9.000,00 se ele conseguir vender os 4 nichos por dia. Aí já vem a outra questão. Não adianta só eu conseguir vender barato, eu conseguir reduzir custo, se eu não vender, eu preciso vender essa média de R$120,00. Vai dar 4 nichos por dia, 4 vezes 3, 12, 120 nichos por mês. Mas se eu estou vendendo um nicho, bem feito, tirando esse custo meu aqui, e estou vendendo ele barato, as chances de eu conseguir pegar um distribuidor é muito grande, se eu conseguir atender essa demanda. Então, para você ter uma noção o tanto que a margem de lucro do nicho é boa. R$9.000,00 de lucro para você fazer apenas nicho. Claro, você tem que entender tudo que eu te falei aqui. Você vai precisar comprar material nessa média de preço e você vai ter que ter no mínimo essa produção de 4 nichos por dia. não é muito de forma nenhuma. Dá para você fazer um nicho e meio na parte da manhã e fazer o restante na parte da tarde, para você trabalhar em horário comercial. Quanto à questão de venda, como você vai fazer para conseguir vender esse material? Se for questão de valor, já está ótimo. Não tem jeito de você falar que você não vai conseguir vender se for questão de preço. Porque um nicho a R$150,00 é muito barato. É muito barato mesmo. Você pode ter certeza que você vai vender em qualquer lugar aí sem precisar ter dificuldade. A média desses nichos, R$60,00, R$40,00, de uma cidade que tenha melhor relação econômica com uma que tenha relação inferior, eu te falo que esses nichos vão estar aí saindo na casa R$250,00, R$300,00. Então, quando você vê um nicho saindo a R$150,00, você pode ter certeza que ele está barato. Mas, como eu falei, realidade econômica. É a realidade econômica dessa pessoa, dessa região, desse espaço e o que ele está conseguindo. Agora, se você for fazer nicho para entrar dentro de boutique, entrar dentro de loja e pagar preço de loja, aí você pode ter certeza que você vai pagar para trabalhar. Aí tem que fazer igual a galera. Você tem que vender nicho lá a R$300,00, a R$400,00. Tem que produzir muito para conseguir tirar esse retorno. Não é revenda. A gente é uma indústria. A gente fabrica nicho. Então, o seu tempo de produção, o custo que você tem para comprar material vai influenciar muito na sua margem de lucro. Vender. Vamos falar um pouquinho de venda. Como que eu vou fazer para vender? Primeira coisa que eu te aconselho, se você está começando, faz um estoque. Fabrica lá pelo menos uns 10 nichos. Deixa esses 10 nichos guardados. Não preocupa se você vende ou não. Monta um pequeno expositor. Na nossa página do Instagram, aqui no nosso canal do YouTube, tem vários modelos de expositores que eu já fiz e uso aqui. Modelos baratos para você não gastar muita coisa. e coloca ali. E aí você começa a fazer a sua divulgação. Hoje você pode fazer a divulgação sem gastar nenhum real. A internet está aí. Começa a postar as fotos desses produtos no Facebook, no Instagram. Pode postar na OLX, no Mercado Livre. Não te aconselho você vender esse tipo de produto via Mercado Livre, não. Te aconselho você vender para entregar em mãos. Produtos de porcelanataria não são produtos para envio. Isso danifica fácil correio. Correio não recebe produto com destaque de frágil. Não adianta você colocar frágil lá que o correio não vai estar nem aí. Vai jogar ele, vai quebrar, vai bater independente da embalagem que você faça. Então já vou te dando ideias do porquê que muita gente entra em contato comigo. Fala, Jair, você envia para todo o Brasil? Não. Eu trabalho só regional. Eu atendo só até onde eu consigo ir. Se eu não consigo ir, eu não vou nem perder meu tempo fazendo cotação porque hoje, tá? Eu não tenho condição de levar. Quem sabe amanhã, num futuro próximo aí, a gente comece a trabalhar com a questão de envios. Mas eu estou falando, se você montou 10 nichos, colocou ali no seu expositor algumas peças, para você estar mandando fotos, faz vídeos também, tá? O vídeo hoje, ele vai te dar muita credibilidade. Todo mundo pega foto aqui, ali, né? E posta como se fosse dele e não especifica isso para o cliente. E o cliente não vai ter certeza se o seu produto está barato, mas é seu mesmo, ou se é de outro. Então se você faz um vídeo explicando, mostrando detalhes, o cliente vai ter mais segurança em estar comprando de você. Então faz divulgação via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Usa o LX, pelo menos, para promover para o cliente a ter mais acesso a você e começa a fazer essa movimentação. É um apontamento que eu sempre faço, porque nicho é um dos produtos que eu posso falar que pagou minhas contas durante muito tempo, tá? Então eu nunca fiquei um dia parado por falta de serviço de cliente. Não tem serviço de cliente hoje? Tranquilo, tranquilo. Eu tenho lá meu estoque de piso, eu tenho meu estoque de massa plástica, é porque todo lucro que eu tenho eu reinvisto ele e aí, ó, nicho o tempo inteirinho. Olha o que começa a vender, amigo, seu retorno é garantido. Show! Deixa eu ver um pouquinho aqui o pessoal que está conversando com a gente. Eu vou ler aqui primeiro o nosso YouTube, se eu conseguir descer a rolagem aqui. E eu já vou ler aqui do Instagram também. Então, muito boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aqui, ó. ProArte, porcelanataria. Francisco Sérgio, boa noite. Fala, Cleidson Soares, achou o nosso áudio. Agora ficou bacana. Sérgio Neves, boa noite. Wagner Guiar, boa noite. Robson Santos, boa noite. Aprendendo muito, valeu. Que bom. E se tiver perguntas também, né, indiferentes se for sobre nichos, pessoal, pode fazer as perguntas aí que a gente tenta responder, tá bom? Ricardo Cardoso, boa noite. Guilherme Mário, boa noite. Nome difícil aqui, vou ler só para sobreviver, que eu mal falo português sem margem no inglês. Fala, Jair, sou novo aqui, estou nos Estados Unidos. Estou interessado. Que bom. Acompanhando a gente aí. Nossa, amigo Jefferson Machado. Jefferson já estava animado ali com a lasanha que a gente postou hoje. Já tem uma semana, quero ser um profissional como você aqui. Que bom. Investe, meu amigo, investe. A Denilson Socorro, boa noite. Desculpa, hoje... Não entendi. Não entendi. Não entendi. Entendi nada. Vá, vá, Construções, boa noite. Flávio Henrique, boa noite. Renato. Boa noite, Jair. Sempre pego serviço maior e o cliente pede desconto. Invento nichos perfumeiro e é um serviço rápido. É, agora sim. Deixa eu entrar nessa aqui também. Pera aí. Ó, desconto. Todo cliente vai pedir desconto. Eu não acho interessante a gente dar produto de brinde. Por quê? Ele está embutido na sua mão de obra, no seu principal custo de serviço. Você vai dar um nicho perfumeiro de brinde, você tem que trabalhar para fazer aquilo. É diferente de você pegar uma peça e praticamente você repassa ela a preço de custo. Quando você repassa um produto a preço de custo, você não teve nenhum tipo de prejuízo. Você não ganhou lucro, mas você não teve prejuízo. Quando você trabalha por um brinde, você está tomando prejuízo, porque você não está ganhando nada e você está gastando a questão do seu tempo. Então, uma coisa que eu te sugiro, quando você for fazer sua negociação, você tenha seu preço de negociação. A gente nunca dá o preço, principalmente em uma prestação de serviço, num preço fechado, num preço gravado ali. Ah, eu quero vender um produto por R$ 5 mil, por exemplo. Você não vai chegar no cliente e vai oferecê-lo por R$ 5 mil. Você tem que calcular seu desconto, você tem que calcular um parcelamento no cartão de crédito, a taxa do cartão de débito, o frete, se for preciso, a emissão de uma nota fiscal. E você tem que atribuir todos esses valores para você passar para o seu cliente. Então, vamos pôr, se eu fiz todos esses cálculos, eu cheguei lá nesse produto, que deve chegar para mim por R$ 5 mil, que eu preciso vender por R$ 5 mil, e eu vou estar cobrando lá a média de R$ 5,300, R$ 5,400, porque são taxas que eu vou pagar se o cliente parcelar, se eu tiver que emitir essa nota fiscal, uma suposição. Beleza, eu passei esse valor para o cliente. O cliente, independente, não faz nem ideia, talvez que preço, que vala realmente aquilo ali. Ele vai questionar, ele vai querer um desconto, ele vai querer abrir um processo de negociação com você. E aí você tem todos esses valores como argumento para você tirar. Então, o cliente quer desconto. Beleza, qual que é a forma de pagamento? A minha forma de pagamento. Então, se você me der um desconto, eu te pago à vista. Opa, então você tinha lá o seu cálculo, sua taxa de cartão de crédito, taxa do débito. Você fala, é PIX ou é cartão de débito? Não, vou fazer um PIX. Então, você já tira a taxa do... Ah, meu trem aqui parou, peraí. Beleza, eu tirei minha câmera hoje para fazer um vídeo e eu acho que está dando um problema na minha placa de captura. Mas a gente vai tentando aqui. Então, você tem todos esses recursos para você começar a tirar na questão de desconto. Porque senão, toda vez que você fizer um serviço, você não está ganhando lucro nele. Você tem que calcular, você não pode trabalhar de graça. Desconto que a gente passa para o cliente é um desconto de produto ou de economia que ele vai te causar. Se não tem frete, ah, eu vou retirar aí. Então, eu não tenho frete. Eu tenho um cálculo de frete. Eu não vou te cobrar frete. Já caiu mais um valor ali, tá? Então, eu não te recomendo você trabalhar pelo desconto. Se você tem lá, ah, eu comprei... Quer ver um exemplo bacana de você colocar? Deixa eu ver aqui um tipo de produto. Válvula, por exemplo. Não sei se você trabalha e coloca só a válvula no serviço. Então, vamos pôr que você compra uma válvula e vai colocar lá. Essa válvula te custou 15 reais. Se você comprou, para você colocar ela no serviço, você não pode pôr o valor de 15 reais. Mas você comprou e pagou, vai repassar para o cliente e não vai receber nada sobre ela. Então, se você está revendendo, está repassando, você tem que ter sua maior de lucro. Seja 20%, que seja o valor. Se você está pagando imposto sobre ela, você tem que calcular isso. E aí, se ela pagou 15%, mais os impostos, o seu lucro, você está colocando ela por 20 reais ou 30 reais. É uma suposição. E aí, o cliente quer um desconto. Então, você pega esses 15 reais que você tinha jogado de lucro que você ia ter nessa válvula. Não, então, vou tirar mais 15 reais aqui e vou te dar essa válvula de brinde. Ou algo assim. Ou você fala, não, eu te dou a válvula de brinde aqui. Porque aí, você não perdeu nada. Entendeu? Você empatou a compra daquela válvula repassando ela para o cliente. Então, você pode usar uma válvula, pode usar uma torneira. Eu já fiz muito isso em questão de torneira. Compre uma torneira, às vezes, por 70 reais e eu jogo o valor com a torneira na média de 150 reais. Entendeu? O dobro dela. E na hora de dar o desconto, você fala, não, então, eu não vou te cobrar a torneira. Beleza. Então, eu ganhei o serviço, a minha mão de obra, 100% e eu não ganhei lucro em cima da torneira. Mas eu estimulei a minha venda com o cliente. Então, são estratégias que eu uso muito e que, assim, me serviram até hoje, eu tenho me servido. Onde você manter uma relação bacana com o cliente, onde que ele fique satisfeito comprando o produto do preço que ele acha que está bacana e que ele ganhou na negociação e eu não tomei prejuízo. Seria essa a minha orientação para você. caso queira. Fala, Ângelo. Boa noite. Como é que você está? Adriano do Nascimento, boa noite. Se eu cobrar um nicho, o material e o dia trabalhado, mas não cobrar as meias quadrias, só cobrando a dia de 150 mais 20%, compensa? Não faço ideia. Não faço ideia porque eu não sei quanto tempo que você gasta para fazer o nicho. Então, não tem como eu fazer ideia. Você está trabalhando por estimativa. Eu trabalho por certeza. é por isso que eu acho que até hoje os meus negócios deram lucro, a minha loja ficou aberta o tempo que ficou. A gente fechou ela para vir para São Paulo. Então, eu sei que eu estou ganhando todo mês. Eu não trabalho para empatar. Eu não posso trabalhar com suposição. Eu tenho que ter certeza se eu estou ganhando ou se eu não estou ganhando. Porque se for para empatar, eu acho que é interessante trabalhar de carteira assinada. Eu não preciso ficar preocupando, não preciso esquentar minha cabeça, não preciso ficar preocupando com pandemia. então eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de certeza. Janilson, boa noite. José Carlos, boa noite. Me cobraram 500 para fazer um nicho. Resolvi aprender a assistir nos vídeos. Jair, aprendi muito com os vídeos. Fiz um nicho 6040, uma cuba esculpida para o meu banheiro. Ficou perfeito. Bacana. Aí a galera agora que faz nicho aí vai ficar brava. Olha lá. Jair fica ensinando, os outros aprendem e aí não passa serviço para a gente. Aí a gente para e fala assim, porra, o Brasil tem mais de 8 bilhões de habitantes e às vezes uma pessoa que aprende a fazer uma peça igual o colega falou, vai tirar na cabeça deles o serviço deles. Eu acho que uma hipocrisia é muito grande. Mas eu fico feliz quando as pessoas conseguem ter resultado com o trabalho que a gente posta. GL Construções, boa noite. João Souza, valeu. Seguei religiosamente as dicas e funcionou. Bom, feliz. Bianca, boa noite. Hélio Carlos, boa noite. Pessoal, capricha aí nas perguntas. Vamos esticar, vamos falar um pouco sobre venda. Me fala das estratégias de vocês. O que vocês têm feito para conseguir vender? Tem dado lucro? Estão conseguindo viver de porcelanataria? Falando de nicho, se a gente não não falei até agora aqui, o nosso curso de nicho online já está disponível para venda. Hoje a produtora teve aqui na nossa sede para já vistoriar o lugar, para a gente já ter essa primeira interação. Então está tudo ok, fiquei animado. O pessoal deu muita ideia bacana. A partir dessa semana que vem, a gente vai começar a trabalhar só na parte do cenário. A falar também que desde a pandemia, essa é a primeira vez desde o início da pandemia, quando eu dispensei minha equipe de funcionários, eu contratei novamente um funcionário. Então a gente fez uma contratação, amanhã já vai estar fazendo o registro do nosso novo colaborador. Então a partir de semana que vem, a JJ já começa a aumentar o quadro de funcionários. E não vai ser só ele que eu vou contratar, eu estou muito animado com os projetos que a gente está iniciando aí. Então tem muita perspectiva bacana para esse ano aqui em Arujá. Então o nosso quadro está aumentando. Então falando do nosso curso de nichos online, essa semana agora a gente vai trabalhar na parte de preparação para esse curso, que é a parte de cenário, a parte de pré-preparação de todas as peças. Não é tão simples assim como vocês imaginam, não. O pessoal fica pensando assim, pô, se um curso de nicho do jeito que eu quero fazer fosse tão simples de fazer, eu já teria feito há muito tempo. A gente tem muito vídeo bom de excelente qualidade de margem. A gente soltou um vídeo orcedo em 4K, fazendo manutenção de uma riscadeira. Então para vender eu tenho que fazer um projeto muito bacana. E já tem muita gente comprando, eu fico muito feliz ainda dessa confiança do pessoal tem na gente, já estão comprando. Previsão de lançamento para o dia 15. Então a gente está com preço promocional para quem está comprando antecipado. No lançamento com certeza vai ser outro preço. Então a galera que tem interesse de comprar esse curso aí, nosso WhatsApp está aqui em cima. Chama lá que depois a Cibeli passa informações e esse preço promocional é só para os primeiros 50 alunos que compraram esse curso. No lançamento vocês podem ter certeza que vai ser outro preço. Show? Vamos continuar aqui. Marcinho Simeão, boa noite. Vitor Hugo, já tem como enviar nicho pelo correio? Tem! Tem como enviar sim, só que eu não recomendo, tá? Como eu estava falando. Primeiro, o risco de quebrar é muito grande. Segundo, o frete fica caro, tá? Independente de onde que você esteja, por quê? Você vai ter que fazer uma embalagem. Faz por curiosidade, tá? Uma hora você abre o site dos correios e faz uma simulação. Quer ver? Vamos fazer uma simulação aqui? Deixa eu ver se eu faço uma simulação aqui. Já que o colega já está perguntando, deixa eu fechar aqui. Onde que eu entro aqui? Deixa eu ver. Aguenta aí, aguenta aí que eu vou, eu não estava configurado para fazer isso. Eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem. Às vezes o pessoal fica aí nessa dúvida e o trem é tão simples. Você pega ali e faz a simulaçãozinha você mesmo, você vai saber quanto que custa hoje um frete. Digita a CEP aí de vocês. Deixa eu ver. O pessoal de mais longe, não é o pessoal daqui de perto não. Eu estou em São Paulo, vamos supor que eu fosse enviar um nicho hoje. Cadê o pessoal da região Nordeste aí? Só para vocês verem uma coisa. Ou se o de São Paulo também quiser mandar? O que é que tem? Enquanto eu vou configurar aqui para eu abrir um site do Correio. Deixa eu abrir aqui site dos Correios. Vocês vão ter uma noção. Quando eu falo assim que não é interessante fazer envios Correios vocês vão entender então o que é que eu estou falando sobre isso. Por janela, Correios 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 Tá. Ó, abrir o site de Correio aqui. Primeira coisa, quando você vai fazer esse tipo de cálculo eu vou aumentar isso aqui. A gente não vai ver direito. Eu vou mudar eu de lugar aqui também porque eu estou olhando o contrário. Isso, aqui. Tá. Você vai vir aqui, ó. É, serviços, prazos, preços, nacional. Você dá um clique nele e ele já vai abrir essa aba aqui pra você. Aqui é a data da postagem e o seu CEP de origem. Deixa eu, eu vou pegar a simulação de vocês. Vou ver aqui, vou vir no YouTube, tá. Eu vou pegar o pessoal do chat do YouTube. Desce, rolar. Cadê o pessoal aqui no chat do nosso YouTube? Me coloca um CEP aí. Ah, o pessoal está passando o CEP. Ele não aparece aqui, mas eu consigo ver. Ó, Paraíba. Vamos pôr com o colega. Tá lá na Paraíba. Vou pegar esse aqui, ó. Ai, meu pai, aceita. E substituir remover se eu não sei o que eu tô. Caramba. Ah, deixa eu digitar. Eu vou ter de anotar aqui. Pera aí. Ô, caramba. Ah, mas eu tô dando bobeira. Ó, CEP de origem. O J.A. Porcelanás da Paraíba. O CEP de origem dele é 58 95 0 0 0. E vamos pôr que ele tá mandando um nicho lá pro nosso amigo Gui Bocaiuva em Minas Gerais. CEP dele é 39 39 0 1 2 3 0 0 0 Beleza. Então, já coloquei o CEP ali, ó. Pra sair da Paraíba pra Minas Gerais. Tipo de serviço. PAC. Tipo de embalagem, né? Embalar de escorrer. Você põe outras embalagens. E aí, a gente vai colocar aqui, ó. Altura. Vamos pôr que o nicho, ele tem 11 centímetros. Né? Aí você tem que colocar mais a embalagem. Vamos pôr que é uma embalagem bem fininha que você conseguiu ela com um pra baixo, um pra cima. Vai pra 12, 13. Vamos arredondar 15 centímetros de altura. 15 centímetros. A largura. O nicho é 30. Então, vamos jogar 35. Só pra vocês terem uma noção. Comprimento. Nicho de 60. Vamos jogar 65. Qual que é o peso? O pessoal sabe quanto que pesa um nicho? Vocês já pesaram um nicho? Pra vocês saberem quanto que pesa ele? Não sei se a galera que tá ali consegue me responder. Vocês já pesaram. Eu acho que o nicho hoje, ele pesa mais de 3 quilos. Então, vamos arredondar que seja um 5 quilos. Aí depois vocês fazem essa simulação pra vocês verem. Pesa um nicho de vocês. 5 quilos aqui. Tá. Vamos ver quanto que sai o frete? Ah, um CEP do colega aqui tá errado. O CEP de... Qual que é o CEP que ele falou que tá errado? CEP de origem. CEP de origem não existe. Ou tá faltando um zero. Deixa eu ver se é o zero que tá faltando. Ah, é o CEP. Ó. Só o CEP. Só o frete do nicho. Pra ir lá da Paraíba pra Minas Gerais. R$125,60. Eu achei barato, hein? E eu achei barato. Aí você pega e coloca mais o preço do seu nicho. E mais o risco desse nicho quebrar e voltar. Porque se ele quebrar, o que é que vai acontecer? Ele vai chegar lá pro cliente e o cliente vai falar assim, não, recebo não. Aí o nicho vai voltar pra você, você não vendeu o nicho e pagou esse frete. Então é por isso que não é interessante você mandar esse tipo de produto via correio. Eu acho que agora, quem ainda não tinha visto sobre isso, vai entender um pouquinho essa relação. Por que que a gente não, particularmente eu, não trabalho com questão de envio, principalmente por correio. É uma dificuldade muito grande. Tem região que você vai fazer um cálculo de frete de um nicho, é R$250. Aí você coloca lá mais R$300 do NIR, vai lá pra R$550. Então se o cliente pensar um pouquinho, é melhor ele achar um profissional mais perto da cidade. Agora sim, se você faz nicho e tem mais comodidade pro cliente buscar perto de você, aí a conversa já é interessante, né? A conversa é diferente. Então é por isso que eu respondo ao colega aí que perguntou se era interessante pelos correios. Eu falo que não. Estou de bola? Deu pra entender? Então temos aqui o Elias Ribeiro, boa noite, Leandro Antônio. Quais ferramentas pra começar a fazer, trabalhar com porcelanataria? Uma das principais ferramentas que você vai trabalhar é a serra mármore, seja ela da marca que você conseguir comprar, né? Te aconselho sempre tentar comprar uma marca de boa qualidade. Não precisa ser muito potente, uma serra mármore de uns R$1.400, tá ótimo. Uma esmeriladeira com regulagem de rotação, é interessantíssimo que ela seja com regulagem. Ah, não tem? Posso usar o dimmer? Pode. Você vai ter resultado a longo prazo aí, né? Porque vai acabar, vai queimar, tá? E uma riscadeira. E o restante são ferramentas pequenas, tá? A riscadeira, ela tem que ter a medida dos pisos que você normalmente acha que vai trabalhar. Se você acha que você vai trabalhar com um piso apenas de 60 centímetros, se você acha que vai trabalhar com um piso acima de 1,20m, aí você tem que comprar uma riscadeira que atenda à sua demanda. São essas as ferramentas que eu te indico. Ézio Valente. Boa noite, Jair. Estamos aqui adquirindo conhecimento. Um abraço, meu amigo Ézio. A Leandro Nascimento. Desde quando conheci seu canal, aprendi bastante. Hoje estou arrebentando nos nichos e bancadas. Obrigado, Jair. Deixei a área do granito e passei para porcelanato. Que bom, cara. Que bom. Fico muito feliz, né? Não desmerecendo o pessoal da marmoraria de forma nenhuma. Eu acho que toda profissão é válida e deve ser respeitada. Os marmoristas trabalham em relação ao porcelanatarista com muito peso. Tem que ser valorizado, né? A pessoa tem que valorizar a profissão do marmorista porque não é uma profissão maneira, não, meu amigo. É pesado. Muita gente já me perguntou, Jair, você vai incrementar a marmoraria junto com a porcelanataria? Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. porque demanda de muita gente é um risco de machucar toda hora. É pesado. Então, eu prefiro trabalhar quietinho com o meu segmento ali, tá? Gramar. Boa noite. Descer aqui um pouquinho mais a rolagem para me ver. Hélio Miranda. Boa noite, Jair. Faço nicho de borda reta de 70,40 e vendo por 250. Você acha que está no preço bom para a Goiânia? Cara, não sei. Não sei. O preço tem que estar bom para você, Hélio. Goiânia é capital, cara. Não é uma coisa que eu tenho que falar que Goiânia é capital. Ela não é uma cidade do interior. Se a gente for colocar pelo ponto de vista comercial, eu acho que o preço está um pouco barato. Em comércio, o preço vale sim. Se o preço está te atendendo, está te dando o resultado que você precisa de acordo com a sua condição do que você está buscando, é ótimo. Isso é o que importa. Agora, se a gente falar de um ponto comercial pela cidade ser uma capital, para essa medida, eu acho que ele está bem barato. Curti demais a didática. Ele explica muito bem, sem falar a frase dele. Fica o dedão. Pois é, pessoal. Fica o dedão nesse like aí. Está assistindo a gente, já fincou o dedo no like, já compartilhou, já comentou. Hoje cedo saiu o vídeo. Vídeo nosso em 4K. Esse vídeo ficou bonito. Eu não sei se o pessoal vai gostar, mas eu gosto muito porque o vídeo ficou bonito. A imagem está bonita. E eu acho muito bom tentar fazer o meu melhor em todos os projetos que eu faço. Congelou? Aqui não. Já descongelou? Ah, congelou lá no Insta. Não. Para mim está tranquilo. Lá no Insta que está... Parece que está... Para mim que não está congelado não, pessoal. Eu vou dar um lá no Instagram. Eu vou dar um F5 lá. Só que depois também eu não vejo os comentários do pessoal do Insta. Vamos ver se ele vai religar. Atualizando. Show. Pô, para mim não parou não. Para mim aqui no OBS está rodando. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando aí. Deixa eu só conferir. Esse no OBS está rodando? Não. Está tranquilo aqui para mim. Atualiza aí. Atualiza a página de vocês. Se for no computador, dá um F5. Aqui está de boa. Fala, Jair. Beleza? Eu assisti todos os seus vídeos. E hoje, graças a Deus, estou dois anos na área da porcelanataria. Seu vídeo ajudou muito. Tenho certeza que vai ajudar muito mais quem quer atuar na área. Que bom, cara. Que bom que te ajudou aí. Parabéns, né? E sucesso para você. Tô lindão. Boa noite, meu amigo Jair. Vi o prêmio que você ganhou. Meus parabéns. Você é merecedor. Ah, só. Só não comentei antes que não cheguei a tempo. Mas parabéns. Sucesso. Valeu, meu querido. Chegou nossa... Quem não viu, se trata da nossa placa de 100 mil inscritos. É muito bom. É muito bom. Eu acho que todo mundo que planta, que realiza um tipo de objetivo, um projeto na sua vida, quem está começando na área da porcelanataria, eu que entrei para a internet, no YouTube, a gente tem uma meta. A gente quer se consagrar e ter o reconhecimento pelo que a gente faz. E o reconhecimento, ele vem pelo o seu esforço. O quanto você realmente quer chegar a esse ponto. Qual é o ponto que você quer chegar? Eu acho que toda a trajetória da minha vida seja pessoal, desde quando eu nasci, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter vontade de ter minhas coisas. Eu sempre fiz, fui muito fiel às minhas metas. Pô, eu quero aprender isso. e eu vou trabalhar para aprender isso. Eu quero ser o melhor que tiver nisso aqui. Pô, eu vou ser um mestre de obra. Eu quero ser o melhor nisso aqui. Eu vou entrar na porcelana. Eu quero ser o melhor nisso aqui. Não desmerecendo ninguém nem sendo soberbo. Eu quero ser bom no que eu faço. Entrei na internet. Canal do YouTube, você tem que aprender demais. Você tem que investir demais. O retorno financeiro que um canal no YouTube dá, ele é muito pouco. Por isso que a gente tem que criar produtos digitais, tem que lançar curso, está surgindo aí já ideias de patrocínio. Só que eu sou mais fechado na questão de patrocínio devido hoje a minha empresa ser a principal patrocinadora do meu projeto. Então eu já não foco tanto. Uma hora vai acontecer? Acredito que sim. Mas vai ter de rebolar muito para sair isso aí. Então é muito bom. Quando eu recebi a plaquinha dos 100 mil inscritos, eu acho que assim, aí eu me senti, agora eu me consagrei youtuber mesmo, isso porque eu acho que é um marco muito importante. E a cada um que entra na porcelanataria e consegue produzir um nicho, por mais simples que seja, quando ele vende esse nicho, você pode ter certeza que a sensação dele vai ser de vitória. Eu me consagrei um porcelanatarista, hoje eu estou vendendo um nicho e melhor ainda, quando você passa a viver daquilo ali, você fala, poxa, eu estou pagando as minhas contas com o serviço que eu estou fazendo. Isso é bom, é excelente. Boa noite, Jair. Quanto tempo que gasta para fazer Cuba com fundo falso 80 por 50? Depende de cada um. Não tem jeito de eu te falar que gasta um dia, que gasta dois, que gasta três. Depende de cada um. Depende do que você já sabe, da disponibilidade que você tem ou de cada pessoa. Tem pessoas que talvez vão fazer uma Cuba dessa com meio dia, tem pessoas que vão fazer com três dias. então não tem como você se basear nessa informação. É isso aí. Tem uma esmerdiladeira que não tem regular de rotação e vi no rebolo que indicaram para ela de 9000 RPM. Esmerdiladeira tem 1100. Dá para colocar um dimmer para diminuir a rotação dessa máquina? Dá. Dá para colocar. Eu uso? Não, eu não uso. Eu prefiro esforçar um pouquinho e comprar a máquina ideal porque eu sei que vai danificar e que eu usei. O pessoal acha que quando eu falo assim, não usa dimmer é porque eu tenho um pensamento fechado. Não. Tudo que eu trabalho, tudo que eu falo em cima do que eu faço eu já testei. Então eu comprei dimmer, fiz teste com dimmer, não tive o resultado que eu queria ter. Eu saí dele e investi nas ferramentas que eu preciso. Eu acho que resultado você tem com equipamento adequado. É igual a gente faz curso. Eu ministro curso presencial. Meus alunos têm que ter ferramenta nova e funcionando direito. Se ele está com a ferramenta que não está funcionando direito ele não vai ter resultado. E principalmente ele que está me pagando não vai ficar satisfeito. Agora você pensa você que está trabalhando depende dessa ferramenta para produzir o serviço do seu cliente e ela não está funcionando direito. Então eu te aconselho muito esforçar um pouco, né? Vende essa ferramenta e compra uma que tenha a regulagem de rotação. De preferência de boa marca, tá? Às vezes uma economia de R$100 aí não é uma economia interessante. Alô! Antônio Mesquita Boa noite! Benedito Chagas Fala meu amigo Benedito! Muito boa noite! Gol G2 Boa noite mestre eu sou o Zulegista estou entrando na parte de porcelanataria estou fazendo estoque para abrir minha loja. Que bom meu amigo! Deus te abençoe que a sua loja seja um sucesso parabéns! A minha maior dificuldade foi as minhas quadrias quebrei muita cabeça mas com seus vídeos me ajudaram muito que bom! Que bom! Porcelanataria ele é um serviço terapêutico e você tem que aprender a relaxar a tirar toda a tensão do seu corpo para você conseguir ter resultado. Quanto mais tensa presta atenção você que já está fazendo quando você está tentando fazer um acabamento fino ali um acabamento de um piso mais detalhado e você está com o psicológico ruim quando eu falo ruim estou falando que está doido não tá? Estou falando que você está com algum problema você está estressado você está nervoso alguma coisa está te chateando você pode observar nada vai dar certo você vai começar a trincar peça você vai começar a acertar a minha esquadria você vai começar a criar aquela sua peça e nada vai dar certo quando sua cabeça não tiver boa você não vai conseguir ter resultado uma coisa que eu aprendi muito foi isolar meus pensamentos quando algo começa a me incomodar e eu sou muito de carregar isso eu falo acabou não pensa em nada quem manda nessa cabeça sou eu e aí eu vou e consigo fazer meu serviço então só um pontos boa noite eu queria saber a respeito do preço faço assim cobro por metro por corte 45 150 metros tá bom não entendi muito não sei lá eu acho que você quer saber sobre precificação precificação não tem jeito de eu te falar se a sua precificação tá certa se esse valor tá bom pra você sem saber de todos os detalhes que eu falei a gente tem planilha de precificação quem tiver interesse chama no whatsapp pede informações a Sibeli passa pra vocês depois mas a precificação ela depende das informações da sua realidade econômica o que que tá girando aí na sua cidade do seu tempo de produção do seu acesso a materiais os materiais nem representam tanto eles vão ser atribuídos com certeza mas eles vão falar que material vai representar 20% olha lá se representa isso do que você vai cobrar no seu serviço então quanto tempo você gasta pra produzir uma peça qual que é o valor da diária da realidade econômica da sua região tem que precificar direitinho não pode se basear dessa forma Boa noite Jair parabéns pela placa de 100 mil inscritos você merece Deus abençoe você e sua família Teixeira com sonhos e reforma valeu meu amigo um abraço muito obrigado Jota Silva porcelanatos boa noite Claudinei Farjado boa noite Jair sou pedreira azulejista não tenho dificuldades com minha esquadrinha mas nunca tinha feito um nicho até que um cliente me pediu pois queria que o próprio porcelanato daí procurei 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 Claudinei Anete entendi aqui procurei Anete e descobri o seu canal que bom Claudinei espero que tenha te ajudado meu amigo espero que tenha te ajudado boa noite Jair já aprendi a fazer várias peças mas a minha dificuldade é arrumar um lugar para trabalhar aqui em Guarulhos o aluguel é muito caro está ali do ladinho está aqui pertinho da gente cara essa é uma dificuldade que muita gente tem eu acho que tudo na vida tem que ter um começo e você tem que esperar o seu momento às vezes a gente quer uma coisa mas não é o que está reservado para a gente eu estava conversando com uma pessoa essa semana passada e sabe quando a cabeça bate eu sou muito realista com as coisas eu sou impulsivo eu quando eu quero alguma coisa eu tenho muita vontade de fazer aquilo ali ou de ter aquilo ali e realizar eu vou para cima eu não tenho disso não eu não tenho medo de pôr a cara medo de apertar porque eu não tenho preguiça eu acredito no que eu faço mas nem sempre o que eu quero é o que eu preciso e a gente tem que colocar nas mãos de Deus Deus sabe a hora e qual é o lugar que vai ser para você tenta ir trabalhando no espaço onde você estiver até quando você puder olha que chega no momento e fala cara não tem como mais tipo vizinho não está deixando não estou conseguindo atender minha demanda é porque você está tendo muito serviço se você está tendo muito serviço faz suas contas direitinho e você vai achar um lugar e vai alugar e vai meter a cara não pode ter medo de investir não quando eu abri minha loja na cidade de Quirinópolis a média de aluguel que o pessoal das marmorarias pagam lá estava na casa dos seus 800 eu não conheço ninguém que pagasse um salário lá você sabe quanto eu pagava de aluguel da minha loja eu entrei pagando dois salários de aluguel na minha loja e eu já entrei e já metei a cara eu vendi a casa de eu morar para investir na minha loja porque eu acredito no que eu estou fazendo e era um segmento na época novo isso a gente está falando quando eu abri minha loja há três anos atrás e eu já estava trabalhando com esse segmento há mais de ano então eu senti confiança no que eu estava fazendo entendi que eu já tinha aprendido bastante coisa sobre aquilo e não era o suficiente até hoje eu não posso falar que eu sei o suficiente eu preciso aprender mais cada dia mais e mais mas eu senti confiança falei cara vamos para cima eu vou com tudo e três anos eu dormi num colchão no chão no escritório da minha loja eu e minha esposa ralando para economizar para não gastar então vê o que é prioridade na sua vida vê o que dá para você deixar de gastar às vezes a gente gasta muito dinheiro superficial com lanchinho com bebida com cigarro e deixa de investir nas prioridades da vida da gente então vai na fé meu querido Paulo Ricardo boa noite nicho borda diamante tem alguma base para a borda ficar inclinada ou não? não a inclinação ela é o seguinte quando a gente fala de inclinação a gente aqui eu particularmente eu trabalho com um ângulo das pontas em 47 graus a gente até criou um esquadrozinho especial para não precisar ficar usando uma sulta que seja e ela mudando então quanto mais eu fechar esse corte mais eu vou conseguir inclinar esse nicho então você tem que ter eu entendi que aquela inclinação que eu uso usando um ângulo de 47 é um ângulo que eu consigo dar um acabamento melhor na minha peça que dia que eu chego nesse ângulo Jair se eu não tenho um esquadro você mede lá o seu ângulo de 45 na borda e joga mais ou menos uns 2mm para dentro de cada uma e depois você usa esse corte como referência toda vez você vai lá e marca então você vai ter a inclinação uma inclinação aí você vai definir se aquela inclinação está boa para você ou se você quer que inclina mais ou se você quer que inclina menos João Bosco boa noite boa noite Jair estou aprendendo muito olhando seus vídeos que bom Jonas Jair quais principais serra copos necessários para porcelanato na porcelanataria eu uso dois tipos de serra copo falando assim do serra copo básico é um serra copo mais grosso aquele que você compra para concreto para marmoraria mesmo de 32mm aquele segmentado o mais barato que você vai comprar e eu uso um próprio para porcelanato você vai achar ele na casa dos 150 a 250 de 35mm então eu uso esse para porcelanato só para fazer a marcação da torneira depois eu furo por dentro com o de 32mm para acabar de fazer a furação uso o de 32mm para fazer a instalação de cubas e quando é cozinha e eu quero fazer uma furação redonda eu uso um de 60mm então são se eu te falar então que os principais hoje você vai trabalhar com 32mm mais grosso e um próprio para porcelanato de 35mm boa noite opa comecei a fazer pias de banheiro que bom boa noite da pintor chapadinha maranhão parabéns valeu parabéns Jair de verdade nosso planetinha precisa de mais pessoas como você valeu meu amigo obrigado enquanto posso cobrar um nicho tamanho padrão não sei eu não faço esse tipo de precificação eu acho que não é certo Adailton Santos boa noite já tenho quase sete meses na porcelanataria e graças a Deus só tenho tido lucros bem por bem bom deixo a marmoraria para trás na minha conta tudo só vendo os vídeos eu já estou planejando abrir a nossa loja que bom é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado opa peraí a trem travou aqui de novo caramba gente deve ser minha plaquinha que está indo para o saco vai eu gastar mais um pouco voltando ao que eu estava falando pessoal que começou a ter resultado tem que pensar muito mas é muito mesmo na hora de partir para CNPJ para ser loja porque quando você abre uma loja você está abrindo uma despesa então você tem que entender que você vai passar a ter uma despesa e tem que fazer ela começar a te dar mais lucro ainda para compensar é onde você vai entrar na questão de funcionário muita gente que contrata um funcionário assalariado e acha que ele custa só aquele salário que você paga para ele não faz nem ideia quanto você vai pagar de proporcional de férias de um acerto trabalhista para esse funcionário tudo que você tem que resguardar ali para você estar fazendo um acerto com esse funcionário e todas as demais despesas quanto que custa um contador quanto que custa um sistema faz seu imposto anual taxa de corpo de bombeiro taxa de prefeitura reposição de um ai caramba fugiu da minha cabeça aqui estou tentando de um extintor de incêndio então é tanta coisinha que você tem que pagar todo ano que muita gente se frustra no primeiro ano de empresa então toma muito cuidado trabalhar trabalhar autônomo é uma coisa trabalhar como empresa é outra totalmente diferente é bom é bom você vai conseguir vender mais caro você vai ter mais credibilidade você tem você tem mais justificativa pelo preço e a condição que você trabalha então é interessante você consegue comprar mais barato consegue comprar mais barato que você é CNPJ você tem uma inscrição estadual para você estar comprando você vai criar linha de crédito você está ali fazendo uma movimentação bacana o banco está vendo e aí de repente precisava de um dinheiro para investir você vai lá no banco tem lá um financiamento pré-aprovado para você lá para te ajudar mas tem que tomar muito cuidado muita empresa quebra no primeiro ano porque na primeira linha de crédito vai lá comprar um carrão e não é nem um ano já não deu conta de pagar mais as parcelas nem o imposto do carro e o carro vira finanzão e a empresa quebra porque não tem material tem que tomar cuidado ADM Bancadas boa noite João Pedro boa noite a minha esmeriladeira não aguenta o desbaste a galera mandou mensagem eu fico feliz quando eu vejo a gestante mensagem a galera aqui opa a galera aqui no youtube está no doze até agora eu não dei conta de ler nenhuma mensagem do nosso insta vou comprar hoje sem fechar essa live uma placa de captura nova e eu acho que essa minha está morrendo essas questões das máquinas até hoje como uso o dia inteiro as máquinas que eu já usei e vi que aguentam o rojão e as lixadeiras da Bosch outras que usei e não aguentam fala Genésio rei das onças ei Genésio cara é monstro já gostei do expositor de metalon que vi aí no seu novo espaço tem como mostrar expositor de metalon não sei nem onde você está falando aqui eu sei que não tem talvez você viu num vídeo antigo e nosso espaço agora é totalmente diferente talvez vocês viu isso aí na loja quando a gente estava em Goiás aqui não tem boa noite quanto que devo cobrar num ninjo borde de novo pessoal preço a gente não passa não é porque eu não quero te dar uma noção de preço é porque não é uma revenda você não está revendendo se você comprar um nicho meu de um x valor eu te falo quanto você pode vender ele aí é uma coisa agora industrialização fabricação você tem que fazer a sua própria precificação tá não funciona assim vamos ser mais esperto boa noite Jair beleza eu sou funcionário de memoraria faço meus bicos em porcelanato e lavatórios nichos sempre tenho bastante a fazer apenas por indicação será que compensa eu abrir meu próprio seu próprio seu próprio negócio Eduardo é o seguinte igual eu falei a pessoa tem que analisar muito hoje o eu interior dela eu não posso te falar como eu porque eu nunca tive a mentalidade de ser funcionário nunca eu nunca gostei de ser mandado eu nunca gostei de trabalhar para os outros eu sempre gostei de trabalhar para mim mesmo então eu sempre assumi responsabilidade é diferente não sei como é você como é sua vida quais são suas finanças se você deve se você não deve se você está acostumado com seus salários se você tem uma reserva financeira para começar a trabalhar por conta própria porque uma coisa é você estar aí pegando uns bicos e está entrando um dinheirinho outra coisa é você passar a viver da porcelanataria e não entender ainda quais são a movimentação que você vai ter quando eu abri loja o primeiro ano o primeiro ano a gente está falando de um ano inteiro foi de conhecimento onde que eu tive que saber ou nesses meses aqui não vende nesses meses aqui são bons nesses meses eu tenho esses gastos aqui no segundo mês no segundo ano foi de adaptação ou então aquele mês aquela época de mês não vendia o que eu vou fazer para vender então eu vou criar uma estratégia de venda eu vou criar promoção eu vou criar sei lá eu vou dar um jeito de ter um produto que venda naquele mês eu vou pensar em datas comemorativas então é totalmente diferente quando você é funcionário e você é patrão e começa a trabalhar para você se você é um cara centrado que tem suas finanças em dias que tem sua reservinha ali que tem a cabeça boa cara vai para cima então se você acha que não está acostumado tem gente que vai ser funcionário o resto da vida porque quer a comodidade quer saber que todo mês cai x valor na conta dele que no feriado ele não precisa trabalhar que sábado e domingo é folga que todo ano ele recebe férias 10 terceiro então tem que saber quem é você na história então por isso que eu não opino muito sobre isso não tá Cléo Santos boa noite aprendi vários mas assistindo o seu canal faço vários serviços de porcelanato que bom boa noite moro em Cuiabá sou Marcos de Jesus sou pedreiro do Legista faço nicho de 1,20 por 40 1.600 reais tá bom o preço tá lindo né João Pedro boa noite como é o nome do aplicativo que eu posso baixar na Play Store aplicativo de que meu Deus do céu já comecei acreditando fazendo pias e nichos acreditando fazendo pias e nichos pra fazer cálculo cálculo de que pessoal não tenham preguiça de digitar e explicar o que você quer tem muita coisa que eu leio eu até passo direto então assim quer digitar o trem segura a ansiedade digita direitinho lá fala sobre o que que é tudo isso você tem que aprender tá não é encheção de paciência não as vezes que a gente tem porque se você notar a forma as vezes da gente fazer uma pergunta ou dar uma resposta abreviada seca é a mesma forma que você trata um cliente e pra tratar um cliente que você tá fazendo uma negociação com ele você tem que ter um capricho tão grande uma tensão tão grande ali na hora de de formular a sua pergunta de formular a sua resposta tá não pode ter preguiça de ir ali digitar ver o que que você tá escrevendo ou é isso que eu preciso é aquilo o cliente vai entender né o cliente vai ficar mais suscetível ao que você tá tentando passar pra ele desce mouse e meu mouse quando não desce desce desceu boa noite Jair vendi minha primeira Cuba aprendendo com você e seus vídeos aprendi muito com o seu conhecimento Deus abençoe sempre e amém amém levando Marcelo Matos que bom meu querido um abraço Jair você já você já ver algum nicho esculpido em porcelanato em formato L procuro em vídeos canais e não vi um nicho esculpido em formato L eu já vi algumas pessoas postando mas eu nunca fiz não eu estou aqui em Goiás Rio Verde eu queria trabalhar com porcelanato pô João Pedro nós era vizinho né eu era de Quirinópolis do ladinho aí tá na hora né aproveita meu mercado é grande Sussimar boa noite Jair estou querendo fazer cubas e nichos para estocar qual medida seria mais ideal para eu estocar para vender ah não sei se eu poderia dizer né eu usava na na minha loja medidas de nicho 60-40 externo e medidas de cuba 60-45 fechando os três lados dela então esses eram os produtos padrão né que eu confeccionava lá na na nossa loja para deixar estocado ou aí ó a Lúcia atrasada mas chegou pô vindo aqui tem que vender barato mas tá bom tá certo tive um problema com vazamento em uma cuba fui lá duas vezes arrumar passei PU em massa e mesmo assim tá vazando amanhã tô pensando em tirar ela e fazer de novo ou dá pra arrumar eu só falo se você tirava se você tem essa disponibilidade pra tirar e fazer de novo tira e faz de novo porque o que acontece você começa a gerar um estresse pro seu cliente você foi lá não resolveu na verdade tem que tomar cuidado na hora da montagem porque como esculpida se você montar ela fazer um selamento entelamento direitinho não vai vazar eu nunca tive problema de vazamento numa peça minha nunca vazou mas se precisar de um tipo de manutenção você vai lá uma vez não vai resolver você sabe que não é fácil tem coisa que não adianta aí você vai de novo não vai resolver o cliente ligou já gerou um estresse então eu falo assim cliente deixa eu tirar ela deixa eu fazer ela de novo pra ficar bem feito nem eu coloco ali pronto você vai ganhar uma credibilidade do seu cliente então se eu fosse você eu tirava o poder aquisitivo da população é baixo e médio então eu vou te falar se você tá falando questão de compra que 80% do meu cliente que comprava na minha loja e eu fazia eu consegui pagar minhas contas era classe média baixa não era classe média alta 80% dos clientes que me davam lucro dentro da minha loja lá na cidade de Quirinópolis era o classe média baixa tá o restante vamos pôr lá 20% era o classe média classe alta lá que ia comprar de mim normalmente não é o foco de muitos clientes altos talvez a estratégia alguma coisa assim que tá faltando é uma coisa ser um excelente profissional outra coisa se tornar um excelente empreendedor são coisas bem distintas e tudo isso a gente tem que aprender igual eu falo sempre você tem que saber confeccionar você tem que ser um bom profissional na confecção mas você tem que ser um bom vendedor você tem que ser um bom empreendedor tem que aprender tudo sobre isso como administrar seu dinheiro como administrar suas finanças aí sim a coisa fica diferente o expositor vir no seu espaço dos cursos que você dá no expositor mas a área dos nossos cursos tá lá embaixo meu querido tá lá no alojamento aqui a gente tá dentro do estúdio não tem como eu te mostrar nos vídeos se você entrar na nossa aba de vídeos com certeza você vai ver eles já é com a valor de curso presencial o whatsapp da nossa loja tá aqui é só entrar em contato e pedir informações Boa noite Jair você mudou pra Sampa sim nós mudamos pra Sampa Boa noite Jair tem um terreno no fundo da minha casa dividi no meio fiz uma casa e outra parte vou botar minha porcelanataria na frente tem uma garagem vou botar um mostruário que bom David Moreira show de bola cara vai pra cima mais um com a valor de curso presencial tá aqui o whatsapp da loja entra em contato pede informações por favor qual o melhor para acabamento massa plástica ou PU qual a durabilidade das dois ó PU é um selante ele não é pra dar acabamento você dá acabamento com massa plástica tá PU ele é usado pra colagem né de alguns tipos de processos mas ele pode ser mais usado como um selante ele evita a questão de vazamento qual o melhor serra diamantada pra furar porcelanato da esmeriladeira ou da furadeira a esmeriladeira eu acho que vai ser melhor pela comodidade né da furadeira é perigoso ela dançar muito ali então pra porcelanato eu acho que a que você usar na esmeriladeira vai ser melhor já o que é mais fácil na venda do nicho trabalhar com as minhas peças ou com as do cliente qual o valor devo cobrar mais a questão do valor não tem como eu te responder né isso aí é impossível eu não conheço seus custos eu acho super interessante super válido você trabalhar com as suas próprias peças tá não acho eu sei que muita gente trabalha com a peça do cliente pela comodidade tá mas vamos lá alguns pontos primeiro você tiver que trabalhar com as suas próprias peças você já tem lucro nas suas peças beleza você já tá vendendo as suas peças então você já vai ter lucros nela ponto pra você você trabalha com as do cliente às vezes o cliente não tem a condição ou facilidade pra tá comprando um piso ou vai começar a questionar preço de piso e pode dificultar o interesse dele em fechar seu projeto tá e muitos clientes quando compram um piso e querem te entregar piso contado então às vezes você vai precisar da manutenção ou ter percas de piso e o cliente não vai querer repor essa perca então eu prefiro trabalhar com a minha própria peça Wellington Castro boa noite Maria obrigado Jair pela sua explicação você é 10 valeu acho que a minha Luiz você tá querendo pipinar aqui já é 80 custoso hein como cobrar pelo meu serviço em porcelanato você tem que fazer uma precificação digita na aba do youtube aí precificação jaj vai aparecer um monte de vídeo onde eu ensino fazer precificação quando fala de medida 60 40 medida do buraco da cuba ou da pia completa tá depende do que se tá falando e quem tá falando quando eu falo eu tô falando aqui ó nicho 60 40 eu tô falando a parte de fora do nicho da aba dele como eu trabalho com abas de 5 centímetros então eu vou entender que a parte de dentro vai dar 50 30 então quando se fala medida você tem que especificar sobre o que que é né principalmente pra cliente Valderz boa noite sou de Peruíbe São Paulo trabalho de açougueiro e vendo seus vídeos me apaixonei pela profissão estou treinando para um dia ter ser tão bom como você obrigado um abraço que bom cara que bom vai ser até melhor deixa eu tentar ler um pouco agora do do instagram aqui deixa eu ver se eu consigo voltar a rolagem mas não vai ser fácil não vou tentar aqui deixa eu ver não tem jeito eu vou ler a última ali agora a império porcelanato olá já três anos atrás não tinha expectativas de vida assisti seus vídeos e comecei do zero hoje tenho três funcionários e faturo 20 mil mês graças a Deus é você olha que bacana cara que bacana império porcelanato parabéns o trem travou aqui de novo pera aí travou destravei que bacana eu fico muito feliz de ver esses depoimentos das pessoas que correm atrás eu sei que a pandemia ela causou uma ela causou muita dor muito sofrimento em muitas pessoas tanto por percas de familiares como perca de serviço empresas quebraram então eu sei que não foi fácil eu passei por um momento muito difícil com a chegada da pandemia na minha cama agora ela está falando que ela não vai querer não eu não sei porque ela está travando então sim eu passei por uma situação muito difícil eu estava no primeiro ano de loja e investi tudo que eu tinha não tinha mais dinheiro para para estar me segurando mais deixa eu ver se eu fecho aqui então eu não tinha mais dinheiro para estar segurando as pontas minhas últimas reservas eu já tinha usado eu estava no limite do banco o dinheiro que eu tinha na poupança já tinha acabado então eu vi que eu senti a dor de pensar poxa eu vou perder tudo essa minha loja continua do jeito que está eu ia perder tudo eu ia perder o dinheiro da minha casa eu ia perder a minha empresa eu ia perder a vontade e eu acho que você tem que buscar um foco maior e a porcelana taria ela me deu tudo isso quando parou tudo aí que foi que eu trabalhei mesmo é por isso que eu falo se não tem serviço aí que você vai trabalhar mesmo mas o cliente não aparece o cliente não está fazendo pedido faz nicho faz nicho todo dia faz um monte de nicho estoca eu já estoquei mais de 300 nichos no meu depósito a hora que eu estiver apertado eu vou lá e faço a promoção e vendo tudo eu quero saber se os outros estão preocupados se o meu preço está barato ou está caro os outros não vão vir pagar minhas contas quando a minha boleta vencer se eu não pagar é meu nome que vai sujar é minha credibilidade que vai sujar é meu filho que vai passar fome é meu aluguel que vai vencer então a gente tem que ter uma opinião muito grande eu sei que a porcelanataria ela deu muito essa força para as pessoas fala Jair comecei em marmoraria e me especializei me especifiquei em porcelanato abri minha empresa hoje graças a Deus tenho o meu funcionário construí o barracão da empresa MS Porcelanatos que bacana estou de bola é isso aí Miguel Carneiro boa noite Jair sou de Curitiba aprendi muito com seus vídeos hoje indico seu vídeo para outros amigos que bom a pandemia foi uma virada de chave na vida de muita gente em todos os sentidos eu falo assim se é que a gente pode falar em algum sentido que a pandemia foi bom para alguma coisa eu gosto de ver porque eu vejo motivo para tudo que acontece na vida motivo assim que eu quero dizer porque nada vai acontecer na vida da gente por acaso quando aconteceu tudo que aconteceu na minha vida toda essa reviravolta para eu entrar trabalhar com bancadas em porcelanato sofri acidente cara eu entrei na lei de Murphy tudo que tinha para dar errado na minha vida deu errado na pior maneira possível no pior momento possível e eu não reclamo nada disso porque tudo isso que aconteceu de ruim na minha vida foi para me colocar num caminho melhor foi para me fortalecer e a pandemia também fez isso com muita gente a pandemia mostrou para as pessoas que existem outras alternativas como a internet como o digital divulgação muitas empresas melhoraram muito em questão de atendimento questão de postura se administrar melhor seus negócios quebrar vai eu falo que a vida é um processo seletivo eu já dizia que na evolução das espécies nem é o mais forte nem é o mais inteligente que vai sobreviver e sim o que melhor se adaptar às mudanças a gente tem que se adaptar se tiver ruim nesse ponto aqui para mim eu começo a criar outra estratégia eu posso ter um plano B aqui hoje eu trabalho com internet eu trabalho com curso eu trabalho com bancadas trabalho com nichas eu faço investimentos eu não posso ficar focado só em uma coisa depois que eu passei tudo aquilo eu entendi que eu não podia ser dependente só de uma coisa porque se acontecer daquilo ali parar eu tenho outra alternativa de cá então se pode dizer que ela foi bom para alguma coisa acho que ela foi bom para a gente entender que a gente não pode parar no tempo pode ser dependente só de uma coisa e tem que estar evoluindo o tempo inteiro boa noite pela sua experiência já tem como dar um tempinho mínimo de garantia para a durabilidade da massa plástica na verdade eu não sei se você dá tempinho mínimo durabilidade de massa plástica bancadas em porcelanato por lei ela tem tempo de garantia eu já falei em vários vídeos que existe já por lei se você não sabe disso se atém a isso principalmente passe a se resguardar crie contratos e recibos de entregas de todos os seus serviços porque toda peça que você produzir por lei ela tem 90 dias de garantia você falando para o cliente ou você não falando então é melhor você falar e documentar isso porque uma hora você pode ter dor de cabeça JC Porcelanatos ganhamos prêmio aqui na cidade em 5 meses de empresa que montei e assisti seus vídeos que bom bom boa noite gostei muito desse seu comentário agora há pouco fazer estoque é um bom negócio é isso aí show de bola pessoal pessoal está quase na hora da gente dar aquela descansada que essa semana que vem vai ser uma semana abençoada falar mais uma vez que o nosso curso online de nichos em porcelanato já está disponível para venda só que está com previsão de liberação somente para dia 15 de abril então a gente já liberou venda para soltar um valor promocional para o pessoal então já está precificado já tem valores o WhatsApp da loja está aqui em cima entra em contato com a Sibeli ela vai informar para vocês tá bom então quiser adquirir já o nosso curso de nicho com preço promocional já pode fechar com a Sibeli e se não quiser já vai aguardando que a partir do dia 15 Deus abençoar ele vai abençoar já vai estar lá na plataforma da Hotmart disponível para venda a gente vai dar uma descansada aqui essa semana agora vai ser uma semana de muito trabalho a gente vai estar preparando para fazer as gravações vai estar preparando para fazer toda a parte de cenário e adiantamento das peças que a gente vai fazer o curso então tem muita coisa para a gente fazer beleza se você não é inscrito nesse canal se inscreva fica o dedão nesse like ativa as notificações comenta aqui nessa live depois se você gostou qual foi a parte que você mais gostou e se gostou compartilha ela com o pessoal vai acompanhando o áudio ficou bom para quem chegou agora sentir que melhoraram um pouquinho a questão do nosso áudio tomara que tenha ficado bom vou descansar boa noite para vocês e até a próxima